Os dois traficantes mais procurados do rio se uniram para derrubar um inimigo comum. Segundo a polícia, Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, e Paulo César da Silva Santos, o Linho, das facções criminosas Amigos dos Amigos, ADA, e Terceiro Comando, TC, respectivamente, foram os líderes do massacre na favela do Quitungo, na Penha, que culminou na morte de 13 pessoas. A área, que pertencia ao TC, havia sido tomada há um mês por Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, do Comando Vermelho. Temos depoimentos de testemunhas que viram Celso Sinho na favela no sábado. Quanto ao Linho, achamos que ele ajudou a coordenar o ataque, disse o delegado Reginaldo Guilherme, titular da 38DP, Braz de Pina. Além de Celso Sinho e Linho, a polícia investiga a participação ao ataque das quadrilhas de Hernal Pinto de Medeiros, UE, de Iraponda Vilopes, o Ganga, líder no Morro do Querozene, de Cefacão, gerente da Maré, de Portuguesinho, líder de Fumaceio Bato, de Choquito, gerente de Vigário Geral, e de Noquinha do Dendê. O Merron, André Luiz Fernandes, e seu gerente, Jacaré, buscaram apoio em várias lideranças para conseguir retomar o Morro, disse o delegado. Ontem, equipes da delegacia localizam casas vazias no alto do Quitungo. Os moradores foram expulsos há uma semana pelo bando de Elias Maluco, que usou os imóveis como esconderijo. Duas broscas onde funcionavam as bocas de fumo do terceiro comando foram depredadas. Desde domingo, 100 homens da PM estão ocupando a favela do Quitungo por tempo indeterminado. De acordo com o Reginaldo Guilherme, a medida é para evitar um contra-ataque de Elias Maluco. Ontem, foram encontrados um pedaço de crânio, munição, sacos de cavão, sal, copos quebrados e garrafas de cerveja no local do churrasco. Em paredes e muros de casas, as pichações do CV haviam sido riscadas e substituídas pelas inscrições ADTC. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.